Oi, 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 amigos! Bem-vindos a mais um vídeo e eu espero que vocês estejam preparados para passear muito comigo no vídeo de hoje. É a loja de doces mais antiga de Nova York. Como o filme do Tom Hanks que ele dança no piano. Você já viu esse filme? Já, é aqui dentro. É aqui. O piano é lá em cima. Muito bem. Hoje o dia está lindo e eu amo quando nós pegamos dias tão lindos assim para passear. Mas antes, estamos indo fazer uma coisa muito importante que é ajudar o Rio Grande do Sul. Hoje aqui em Nova York está acontecendo uma feira gastronômica de chefes brasileiros que se reuniram para fazer delícias em prol ao Rio Grande do Sul. E todo o dinheiro arrecadado nessa feira vai ser doado para o Estado. Então é mais uma maneira de poder ajudar, além de experimentar comidinhas muito gostosas e muito exclusivas. E eu também estou indo a juntar o voluntariado para recolher arrecadações que vai estar acontecendo ao mesmo tempo nessa feira. E amigos, ajudem. Vamos ajudar. O Rio Grande do Sul vai precisar da gente por um longo tempo. Foram muitas casas destruídas, muitas famílias perderam absolutamente tudo. E se nós não fizermos, infelizmente ninguém vai fazer. É fazer o bem sem olhar a quem. Porque a gente, infelizmente, não sabe o dia de amanhã. Hoje pode ser que a gente não precise, mas amanhã pode ser que sim. Se você não puder ajudar com doações, com dinheiro, ajude com a sua fé. Seja lá qual for, ajude o coração, mandando energias positivas para que as chuvas parem e para que eles possam sair dessa situação. Tá bom? Mas vamos ajudar, não importa como. Então é isso. Estamos indo para lá. Vai ser bem rapidinho. E depois bora para o nosso passeio. Não, amigos. E eu que fiquei cinco dias longe aqui do meu bairro, né? Porque eu estava viajando. E, cara, eu voltei impressionada como que esse bairro está. Tipo assim, ele está muito verde. As árvores que estavam rosas, lembra? Tipo, ó. Aquela árvore ali estava toda rosa. Com flores rosas, na verdade, né? Agora está tudo verde. Aquela de esquina ali... Ela estava inteira florida. Agora não mais. Amigos, a nossa mobilização aqui está incrível. Em duas horas a gente fechou dois carros. Em mais meia hora que a gente decidiu ficar, a gente conseguiu fechar mais um carro que está saindo ali. Tem mais doações. Nós conseguimos arrecadar muitas coisas, muitos brinquedos, muitas roupas, muitos calçados. E isso aquece o coração porque a gente sabe que cada doação dessa vai ajudar uma pessoa que precisa, vai fazer uma pessoa feliz. Essa mobilização toda está sendo muito importante. Muito importante mesmo. E nós estamos muito grátis. Tirei uma fotinha com a Raia agora. A Raíssa, ela é confeiteira do GNT. Ela está aqui também fazendo delicinhas para vender em prol do Rio Grande do Sul. A movimentação aqui está muito gostosa. Está tudo muito especial. Que delícia ver isso, amigos. Já me emocionei muitas vezes hoje. Que delícia ver essa união, sabe? Isso é tão importante. E agora estamos a caminho da nossa primeira loja hoje. Vocês viram aí no título, né? A gente vai conhecer muitas lojas incríveis aqui em Nova York, diferentes. Que são as minhas lojas atuais preferidas aqui da cidade. E algumas delas eu conheci recentemente porque não são tão turísticas. Então pode ser que vocês não conheçam também. E a gente vai conhecer muitas coisas novas juntos no vlog de hoje. E eu estou muito feliz. E ó, a primeira delas é a loja de doce mais antiga de Nova York. Tinha que ser a primeira, né? Porque eu, formiguinha do jeito que sou, precisava compartilhar assim de cara com vocês essa loja. Ai, ai, é uma aventura ser youtuber na sua cidade. Cadê as minhas amigas solteiras que estão aqui assistindo esse vídeo? Esse cara está em busca da mulher perfeita, ó. Está escrito aqui, ó. Eu realmente estou em busca de uma namorada. Isso não é uma brincadeira. Gente, será que ele não conhece o Tinder? Que engraçado. Amigos, enquanto a gente chega na loja de doce, faltam cinco minutinhos a pé, eu preciso contar pra vocês o que aconteceu ontem, cara. Na verdade, assim, eu posso escrever um livro em dois anos morando em Nova York de coisas aleatórias que aconteceram na minha vida e muito por conta do trabalho do Renan. Mas o que aconteceu ontem foi, tipo assim, além, sabe? Fora da curva, foi inimaginável. O Renan, ele foi convidado pra fazer uma gravação em uma balada no Harlem. E eu fui com ele. Porque quando é evento, assim, mais noturno, mais festa, eu consegui junto. Beleza. A gente estava lá, trabalhando e tudo mais, e a gente estava quase indo embora quando, de repente, olha quem apareceu na balada. Amigo, simplesmente, fifty-cent, cara. Vocês têm noção? Tipo assim, eu olhava pro Renan, ele olhava pra mim, e a gente não acreditava no que estava acontecendo. Foi muito inacreditável, porque eu passei a minha infância inteira. Quem é de São Paulo, acho que vai entender. Em São Paulo tem um parque de diversão, não sei se ainda existe, acho que sim, que se chama Hopi Hari. E como eu tenho muitos parênteses em São Paulo, a maioria das minhas séries de fim de ano era em São Paulo. E a gente ia muito nesse parque. E naquela época, tocava Candy Shop do Fifty Cent. Tipo assim, só tocava aquela música. E, cara, ele cantou. Tipo assim, ele estava lá na balada fazendo uma presença só, e ele cantou só os hits. Tipo assim, os melhores hits. Juro. Amigos, foi surreal. Surreal, cara. Momentos assim, de verdade. Eu sou muito grata por viver em Nova York, porque... Que outro lugar do mundo que eu ia poder viver momentos assim, sabe? É tipo, é muito maluco. A maioria das coisas que eu descubro aqui em Nova York, de lugares pra comer e tudo mais, lugares pra visitar, é quando eu tô gravando o vlog, passo na frente e vejo fila. Simplesmente, essa dela aqui, ó, que eu não conheço, tá com uma fila quilométrica, da outra esquina da começão da fila. E eu tô vendo que é bem tradicional, existe desde 1888. Fica de dica aí pra vocês, vou colocar o endereço exato. Não conheço, mas se tem fila, porque é bom, viu? Posso vir aqui em uma outra oportunidade, quando tiver uma fila menor, pra experimentar e contar pra vocês. E chegamos na Economy Candy! E eu tô tão animada em finalmente poder mostrar essa loja pra vocês, amigos, que foi fundada em 1937. E é a loja de doces mais antiga de Nova York. E é a loja de doces mais antiga de Nova York. E é uma lojinha de doces da nossa cidade, que tem muito cheiro de doce. Tipo assim, eu não sei explicar, porque na minha cidade de Maringá, tinha uma loja que tinha exatamente esse cheiro. Na hora que eu entrei aqui, veio uma nostalgia. Mas essa loja é demais, amigos. Aqui tem mais de duas mil variedades de doces importados, nacionais, incluindo marcas antigas, que são bem difíceis de encontrar, o que é muito legal. E aqui é bem mais barato que comprar doce em mercados e farmácia. E tem também, além dos doces industrializados, vários docinhos caseiros. Vários chocolates caseiros. Olha que delícia! Essa loja é tão conceito. As lojas conceitos aqui em Nova York são, geralmente, lojas tão famosas que vendem produtos próprios. Como, por exemplo, aqui tem várias camisas deles. Economic Candy, New York. Olha que ótima lembrança pra levar pra casa. Tem de vários tamanhos. As camisas são 15 dólares. Tem boné também. Boné saindo por R$29,95. Muito legal. Mas vamos pro que interessa, que é o que me interessa também, que são os doces. Vamos ver o que tem de diferente aqui. Olhem a variedade de balas. Meu Deus, são muitas balas. Vocês iam conseguir trabalhar numa loja dessa? Porque, assim, sendo sincera, ou eu ia ficar diabética na primeira semana, ou eu ia deixar meu salário aqui mesmo, entendeu? Não tenho psicológico pra trabalhar numa loja dessa, não. Eu tô aqui na seção de balas e chicletes. Tem muitas marcas que a gente já conhece, tipo Nerds. É bem conhecido. Mas a maioria, amigos, eu realmente nunca ouvi falar. Tipo, essa marca aqui de bala. Essa bala aqui, que imita uma caixinha de maço de cigarro. Olha só. Tem também aquelas gominhas, tipo Fini, com chocolate. Meu Deus, isso deve ser muito bom. Essa aqui tá custando, ó, R$2,49. Amigos, é bem em conta. Olha como tem muitas coisas incríveis aqui. Essa bala aqui, tá escrito que é a primeira bala sabor canela dos Estados Unidos. Eu só tô com um pouco de dificuldade de encontrar preços nessa loja. Tem algumas coisinhas que tem preço. Tipo aqui, ó. Mas essa bala mesmo de canela, tá sem preço. Mas a gente pergunta, não tem problema. Oi, você trabalha aqui? Sim. Pode me dizer o preço? Eu não vi... Eu acho que R$1,99. R$1,99. Ok, perfeito. Obrigada. Eu acho que eu encontrei o meu paraíso, amigos. É isso. Quero morar nessa loja. Olha o tamanho desse pirulito. Por R$0,99, quem lembra desses pirulitos que você coloca, tipo, num pozinho e ele meio que explode na boca? Fazia tanto tempo que eu não encontrava isso. Tem de muitos sabores, ó, melancia, uva. Tem aqui sabor algodão doce. Cara, R$0,99 é muito barato. Morango. Isso aqui é tudo chiclete. Eu nem sabia que existia tanta variedade de chiclete no mundo. E eu fiquei muito intrigada com esse aqui, ó. Olha isso. É um chicletão, só que ele é duro pra caramba. Muito diferente. Fiquei curiosa. E tem, assim, também, a chiclete, tipo, num saquinho. As coisas daqui são muito legais. E tá lotando a loja, ó. Lotando de gente. E não, eu tô aqui de frente com a seção de chocolate, que é a seção que tem o meu coração. E, amigos, eu tô perplexa com as coisas que eu tô achando aqui, cara. Perplexa. Juro. Tem muita coisa diferente. Olha isso. Esses chocolates, eles são premiums. Ele tá até escrito aqui, o chefe que é responsável pela fabricação deles. Pelo que eu vi, é um chocolate da Califórnia. E não, olhem os sabores, amigos. É de bolo de cenoura. Vocês têm noção? Chocolate de bolo de cenoura. Pimenta com canela, super diferente. De mel. Essas barras aqui estão um pouquinho mais caras, ó. Sete dólares. Mas eu acho que vale muito a pena pra experimentar um negócio bem diferente, sabe? Esses aqui, olha que legal. Esse aqui é de panqueca. Sabor panqueca, chocolate, amigos. Esse aqui é sabor cereal de fruta. Tipo Fruit Loops, sabe? Não, e eu amei a embalagem. Lindíssima. Para tudo. Eu achei uma barra de chocolate sabor torta de maçã. Esse eu vou ter que levar. Não, eu sabia que eu ia sair com pelo menos o chocolatinho dessa loja. Não tem condição. Mas, cara, torta de maçã, amigos. Eu tô louca pra experimentar isso. Vou levar. Esse aqui tá R$5,99. Ah, tô louca pra comer. Eu achei isso aqui super diferente. É como se fosse uma fruta seca. Ó, esse aqui mesmo é de manga. Aí tá escrito aqui que é 100% manga, então é realmente fruta seca. E freeze dry. Significa que é gelado. Então você coloca na boca, deve gelar, sabe? Demais. Esse aqui tá sem preço. É um ponto negativo da loja. Aqui tem uns chocolates comuns também, que a gente já conhece, mas de sabores muito diferentes. Esse Kit Kat aqui é sabor bolo de aniversário. Nunca tinha visto. E tem aqui também limão, ó. Esse deve ser muito bom, né? Esse daqui eu já tinha visto, mas talvez vocês não, ó. Isso aqui é metade morango, metade chocolate. Esse metade menta, metade chocolate. Kit Kat era o meu chocolate preferido no Brasil. Mas eu me decepcionei muito com o Kit Kat daqui, que ele é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o Kit Kat do Brasil. E na minha opinião, o Kit Kat do Brasil é melhor. O tradicional, esse aqui, ó. Mas esse aqui, metade morango e metade chocolate, hum, é uma delícia. Amo. Outros que a gente já conhece, mas que aqui tem diferente, ó. Esse aqui é Twix de cookie, deve ser muito bom. Aqui tem Twix de caramelo salgado. Tem como escolher várias balinhas sortidas, ó. Tem essa aqui de caramelo. Ai, eu amo. Fazia muito tempo que eu não via também. Tem outras aqui bem diferentes. Tem várias balinhas que aqui você pode pegar quantas você quiser, colocar nesse saquinho e colocar na balança. Ó. Aí tá escrito aqui que é R$4,99 o pound. O pound dá mais ou menos umas 400 gramas. Então, R$5,00 e R$4,00 de bala. Eu amo essas besteirinhas. Eu acho muito legal, ó. Tipo doce. É várias gominhas, geralmente. Tipo gominha, tipo fine. Em formato de taco, R$5,99. Tem aqui, ó. Em formato de noodle. Amigos, que legal, cara. Já isso aqui é pra quem ama doce. Eu amo doce, mas não tanto assim. É como se fosse uma calda doce. Você, tipo assim, só e coloca na boca e vai ser feliz. Mas deve ser doce pra caramba, né? Esse aqui também tá sem preço. Tem muitas coisinhas divertidas, ó. Tipo doce na caixinha do Dragon Ball. Docinhos na caixinha do Mario. Ai, que bonitinho. R$3,99. É uma ótima lembrancinha, né? Eu adoro essas coisinhas. Chocolate do Harry Potter. Esse aqui é surpreso, ó. Vai vir em formato de alguma coisa, mas você tem que abrir pra ver o que que é. E tem esse aqui, ó. Em formato do tic-tic da Hogwarts. Muito legal. Ai, esse doce aqui, ele viralizou faz um tempo. Eu não sei se vocês viram. Vem várias balinhas sortidas. Tem de vários sabores normais, ó. Tem canela, tem blueberry. Mas aqui no meio também tem bala sabor vômito. Isso mesmo. Ai, você pode ter a sorte ou não de pegar. Eu prefiro não arriscar a sorte. Se vocês quiserem sair daqui com uma lembrancinha de Nova York, tem essas caixas que eu achei muito barato, amigos. R$12,00. Comparado com preços de outros lugares aqui de Nova York, onde você pode comprar lembrancinha. E é que vem cheio de chocolate, né? Que é um plus. Olha que linda essa caixa. Não sei se vocês conseguem ver, mas é tipo alto relevo. Achei lindíssima. Tem assim também. Tem assim. Tem muitas opções. Tem sneaker de tudo quanto é tipo de sabor. Que eu nunca tinha visto. Esse aqui de R$2,49, ele é de pistache. Amigos, que delícia. Esse aqui de R$3,49 é sneaker de morango. Esse aqui eu vou levar pro Renan porque ele ama sneaker. É o chocolate preferido dele. Ele ama morango também. Eu tenho certeza que ele vai amar. E aqui tem uma parede de balinhas. De tudo quanto é sabor. Morango, cereja. Amigos, tem de tangerina. Tem de limão, tem de margarita. E você pode aqui pegar também no saquinho e escolher quantas você quiser. Fala sério, isso não é um paraíso. E aqui também, amigos, tem muitos doces importados. Olha que demais. Que vai ser mais diferente ainda, né? Tipo, ó. Kit Kat de bolo de morango. Aqui tem Kit Kat de matcha. Kit Kat de morango. Kit Kat de tangerina com chocolate. Esse aqui é Kit Kat de chá com leite. Não, fala sério. Muito diferente. Da onde a sua mãe é do Brasil? De qual parte? Qual cidade? Manaus. Manaus. E toda a minha família agora, eles moram em São Paulo. Ah, eles moram em São Paulo. Que legal. E o seu português é perfeito. Muito legal que você não perdeu o português. Eu tenho que praticar um pouquinho. Quando eu vi uma pessoa aqui... Tem que praticar, exatamente. É bom que você pode conversar com a sua mãe também, sempre em português, né? Falar com ela. Mas... É difícil. Porque não tem muitos amigos que falam português aqui. E português é uma língua bem difícil, né? É bem diferente. Você não acha tão difícil porque você já nasceu falando português, mas é difícil. E eu penso que quando eu tenho um primo que ele estudia japonês, ele descobriu o que ele tem que fazer pra isso. É bem mais difícil. Bem mais... Não, japonês, meu Deus. É outra coisa. Amigos, o rapaz que me atendeu, a mãe dele é brasileira e o pai dele é americano. Que legal, cara. Ele me viu falando português ali dentro. Aí ele, ah, já vou conversar com você pra treinar meu português. Demais. O nome dele é Tomás. A mãe dele é de Manaus, mas ele falou que a família inteira dele hoje em dia mora em São Paulo. Cara, Nova York é muito diverso, né? Que você encontra literalmente de tudo. Mas eu acabei de sair da loja e eu vou experimentar um chocolate aqui na frente mesmo. Porque, entendeu? Eu tô ansiosa pra ver qual é que é. Então eu comprei o sneaker de morango pro Renan. E eu comprei esse aqui de torta de maçã pra gente experimentar agora. Esse aqui, então, foi 7 dólares. E esse aqui, 3 e pouquinho, com taxa. Ficou tudo 10,49. Tô muito animada. Ah, vamos ver, vamos ver. Não, e a embalagem. Fala sério. A embalagem é muito legal. Ó. Abre assim. Aí o chocolate tá aqui dentro. Que chique. Olhem isso. Muito bem embaladinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Amigos, tem pedaço de maçã mesmo. Caraca. Não, calma. Agora é meu momento. Peguei um banho com um pedacinho de maçã. Vamos ver. Muito bom. O chocolate, ele tem gosto de canela, porque torta de maçã tem canela, obrigatoriamente, e a maçã. Então, o chocolate tem muito gosto de canela, mas o gosto da maçã mesmo vem das maçãs secas que tem aqui atrás. Nota 10. Muito bom. Se vocês gostam de torta de maçã, esse é o chocolate. Esse é o chocolate dos viciados de torta de maçã. E chegamos aqui na lindíssima loja da Fila. E chegamos aqui na lindíssima loja da Fila. Fishe Ads, que é uma loja de artigos de louças e decorações bem peculiar com os Nova York que nos amam. E vocês vão entender o porquê. Cara, essa loja é demais. E eu tô louca pra mostrar ela pra vocês. Mas a história dessa loja, de como ela começou, foi o que mais me chamou a atenção. Ela começou em 1986, quando o casal, que são os donos, a Julie e o David, estavam viajando pro norte do estado aqui de Nova York. E nessa viagem, eles conheceram um vilarejo bem pequenininho que se chama Fishe Ads. É o mesmo nome da loja, olha só. Senta que lá vem a história. Nesse vilarejo, eles conheceram um fazendeiro que armazenava louças que sobreviveram de um incêndio de um restaurante, que aconteceu há muitos anos atrás. Aí, os donos da loja, a Julie e o David, eles se apaixonaram loucamente pelas louças que o fazendeiro tinha e resolveu comprar todo o lote dele de louças. Como eram louças antigas, eram umas louças muito bonitas, muito vintage, muito desenhadas, eles ficaram assim, doidões, quiseram comprar tudo. E depois disso, eles voltaram a Nova York, Manhattan, que é onde eles moram, e decidiram abrir essa loja de louças. Vocês vão ver que tudo que tem ali dentro é muito diferente. E eles também têm coisas de Nova York que são, assim, extremamente diferentes e legais pra lembrancinha. Quero falar pra vocês que não é uma loja muito barata, vou falar o precinho pra vocês, mas é uma loja muito diferente se vocês quiserem conhecer. E principalmente se vocês quiserem comprar algo que lembre Nova York, mas que seja diferente de tudo que as pessoas compram. E eu já tinha ouvido falar que os Nova Yorkinhos, eles amam essa loja. E realmente eu não tô vendo turistas aqui dentro, eu só tô vendo pessoas mais locais, sabe? A loja, ela fica no coração de Nova York, na 5ª Avenida, tá muito bem localizada. E aqui dentro parece uma galeria de arte. É tudo muito lindo. Amigos, eu dei uma rodadinha aqui na loja e tem muitas coisas legais pra mostrar pra vocês, cara. Mas vamos começar pelas coisinhas de Nova York? As coisinhas que eles vendem são muito diferentes. É um tipo de arte diferente, é bem peculiar mesmo, acho que peculiar é o que define perfeitamente. Mas, ó, isso aqui, por exemplo, é uma caixinha de fósforo. E tudo é assim, muito bonito, muito detalhado. Isso aqui é um mapa de Nova York, olha que legal. Essa caixinha de fósforo aqui, de verdade, só com isso aqui eu já ia ficar muito feliz de ter um presente desse, sabe? É muito bonito, cara, ó, 6 dólares. Aí isso aqui é uma caixinha, gift box, ó, 50 dólares, vem 4 copos desse, da Brooklyn Bridge. Olha que legal. Na verdade, é a vista que a gente consegue ter da cidade de Manhattan, lá da Brooklyn Bridge, ó. A gente consegue ver o Empire State, a gente consegue ver o Flatiron, e aqui ainda tá as Torre Gêmeas, ó. Que agora é a One Tower, né? Muito legal. Tem uns pratinhos com o mesmo tipo de desenho, cada prato. R$ 22,95. Aí aqui tem esses bowls. Eu amo comer comida aqui, gente, mais que em prato. Adoro. Esse aqui tá muito bonitinho, né? R$ 22,95 também. Então isso aqui é um pano de prato. R$ 16,95. Isso aqui eu achei incrível. E tá um preço muito legal pra uma lembrancinha. Se for ver, é mais barato que comprar lembrancinha. Lojas que vendem coisas de lembrança mesmo, tipo no meio da Times Square, sabe? Isso aqui é um livrinho, R$ 24,00, ó. The Metro Card Book, com várias artes, do cartão do metrô de Nova York. E isso aqui é um card de seis cartas, de R$ 16,00, com várias artes também. Em formato do metrô de Nova York, mas com monumentos da cidade. Incrível, né? Tem essas eco bags. Ai, amigos, eu tô me segurando pra não levar essa. Eu sou apaixonada por eco bag. E essa aqui, ela tá tão linda. Eu amei o estilo de desenho que eles fizeram aqui, a Estátua da Liberdade. Cada eco bag dessa tá R$ 24,95. E é o preço, tá? Lá eu pago R$ 20,00, geralmente nas minhas lá no Tchai Natal, que é um lugar mais baratinho pra comprar lembrancinhas. Então, assim, tá bem dentro de outros valores aqui da cidade. E agora vamos pras louças, que eu achei diferentíssimo. E assim, o senso de humor deles é demais. Essa caneca aqui, esse asshole, é um xingamento. Tem vários significados, mas vamos falar idiota, vai, pra não ficar tão pesado. Good morning, asshole. Imagina, você acordado com uma caneca assim, vai começar um bom dia, né? Essas louças aqui, amigos, juro. Ai, fala sério, tem uma casa só com umas louças lindas dessas. Eu tenho até medo de relar, desastrada que eu sou. Então, a gente vai ver de longe. Mas olha que coisa mais linda. Tem aqui um prato também, em homenagem ao Mariah Hill. Ele é um comediante nova-arquino. Hum, muito legal. Eu amei essas louças. Elas estão muito diferentes. É como se fosse um metal, um material. Ó, 18 dólares. Tem os balls, por 12,95. Tem os talheres, olha que legal. Cada talher, 14,95. Achei muito divertido. Já aqui temos uma sessão inteira, pra quem é apaixonado por bichinhos. Tudo com estampa de animaizinhos. Olhem, que coisa mais linda. Vamos ver o preço dessas canecas. Essa aqui tá R$ 22,95. Esse copo aqui... Ai, amigos, eu tenho medo de relar real, tá? Sou muito desastrada. R$ 12,50. Tem pano de prato. E até eco bag. Fala sério. Não, e essa aqui? Ah, meu Deus. Eu tô amando. Eles fazem, na verdade, retratos personalizados dos seus bichinhos. Olha que legal. E aqui, ó. Tá escrito que é de graça. Eu acho que eu gostei desse cachorrinho aqui, ó. Olhem, então, amigos, que legal. Os retratos dos bichinhos. Que dá pra fazer aqui, na hora, na loja. Esse tamanho aqui é R$ 250,00. E aquele tamanhão lá é R$ 350,00. Ih, amigos, o que vocês acharam dessa loja, cara? É tudo tão diferente, né? É tudo tão lindo. Como eu falei pra vocês, não é nem um pouco barato. Mas, assim, vale a pena pra conhecer. Principalmente porque são coisas extremamente diferentes de todas as lojas. De lembrancinhas de Nova York, de louças. E é uma loja bem conceita aqui na cidade. Espero que vocês tenham ficado felizes de conhecer. Vamos dar uma pausa no nosso passeio de lojas. E tomar alguma coisa. Porque deu sede. E deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu amo. Sobre as mudanças de estações aqui em Nova York. Todas as lojas de bebidas, tipo, ah, sei lá. As lojas mais comuns, tipo Starbucks, The King Donuts. Até as lojas de cafés mais locais. Eles mudam o cardápio conforme as estações do ano. E agora que tá chegando o verão, tá entrando os cardápios de verão. E eu tô muito animada. Eu já vi que tá rolando bastante coisas diferentes e legais. Mas a gente tá indo agora no Oak Berry Açaí. Eu sou apaixonada por açaí. E quando eu cheguei aqui em Nova York, eu fiquei extremamente decepcionada com os açaís daqui. Eles são, tipo assim, bem inferiores ao nosso açaí. Mas eu descobri que essa Oak Berry, eu não sei se é uma loja brasileira. Se vocês souberem, me deixem aqui nos comentários. Mas eu sei que o açaí deles é brasileiro. Ah, é quando eu descobri Amigos foi o Paraíso. Porque eu amo açaí, mais que sorvete. Eu sou apaixonada. Por mim, eu comeria açaí todo dia. E eles estão com o cardápio de verão. E eu tô louca pra experimentar. Eles estão com o novo Smooth Glow. Só o nome já me chamou a atenção. Então estamos perto aqui de uma Oak Berry. Vamos lá. E nos outros vlogs, a gente vai experimentando outras coisinhas do cardápio de verão das lojas. O Starbucks tá com uma bebida muito diferente. Que tem cor de amaciante. Tipo um azul amaciante. Que eu tô doida pra experimentar, mas fica pro outro vlog. O próximo vlog a gente experimenta juntos. Olha que legal, Amigos. Nós estamos agora numa feirinha, numa praça que se chama Union Square. Essa praça aqui é muito famosa aqui em Nova York. Aqui acontece também uma das feirinhas tradicionais de Natal. E tá acontecendo uma feirinha aqui, ó. Tem muitas coisinhas. As feirinhas aqui, elas são totalmente diferentes das feirinhas que a gente tá acostumado a ver no Brasil, sabe? Não vai ter aquele pastel, não vai ter aquele caldo de cana. Digamos que as feirinhas aqui, elas são mais gourmet. Vem de coisinhas de fazendeiros, né? É fabricação própria. Mas são coisinhas assim, mais chiques. Tipo, ó. Olha essa loja de pães. Pra vocês entenderem. É tudo feitinho no dia. 5 dólares cada pãozão desse. Tem cookie. Tem muffin. Tem muita coisa gostosa. Essa barraquinha aqui são de frutas e verduras orgânicas. Muita coisinha boa. Minha mulher com a heart of gold. Inscreva-se. Muita coisinhas. Muita coisinha. E assim é... Melhor ele. Foi 12 dólares, é bem gostoso E por que que se chama Super Glow? Porque tem um monte de vitamina, antioxidante, vitamina D, vitamina C Tem blueberry, tem raspberry, tem um monte de fruta aqui no meio E também tem tipo umas castanhinhas, sabe, que dá pra morder É bem gostoso Vai dar pra refrescar um pouco E bora pra próxima lojinha Olha aonde a gente veio parar, amigos Eiffel Shorts Essa loja é a loja de brinquedos mais antiga dos Estados Unidos, de todo o país Loja de brinquedos antiga, loja de doce antiga Esse vídeo tá cheio de antiguidade E ah, eu esqueci de falar que ela fica de frente com o Rockefeller Center Você conhece o Rockefeller? Deixa eu dar uma passadinha aqui Vale muito a pena Bora lá, bora lá, bora lá Começou o nome? Meu nome é Toy Soldier Carla É, eu sou a soldadinha Carla, eu sou brasileira, tá, gente? Federico Augusto Otto Schwartz É um alemão que veio aqui E ele veio aqui e queria fazer uma loja de brinquedos com os irmãos Eram quatro irmãos E essa loja tá aqui desde 2018 Ela era lá na 5ª Avenida com a 59 Ah, certo E essa loja é a mais antiga de brinquedos dos Estados Unidos Só 162 aninhos Antiga mesma Mas é antiga mesmo, mais do que a minha avó Que tem 105 anos Mas o quê? Essa loja ficou muito famosa Porque tem filmes que deixaram ela famosa Como o filme do Tom Hanks Que ele dança no piano Você já viu esse filme? Já, é aqui dentro Big, é aqui O piano é lá em cima Ah, legal E também esqueceram de mim Quando ele tá perdido em Nova York No filme eles assaltam a nossa loja Muito obrigada Vai lá checar que é demais E vai lá suas valiasíssimas Muito obrigada Bom, depois dessas informações Eu fiquei muito animada pra conhecer essa loja Bora lá então Não, e essa loja é tão incrível Que assim Todas as pessoas que trabalham aqui Elas ficam fazendo algum tipo de entretenimento Sabe? Chamando as pessoas que estão aqui na loja Pra conhecer melhor Mostrando um pouco dos produtos Cara, vocês tem que conhecer essa loja Olhem que legal É como voltar a ser criança Juro É como voltar a ser criança Cara, que divertido Tem livrinhos de colorir Isso aqui é um balão inflável Que é esse aqui que ela tá na mão Essa seção que a gente tá Ela é toda dedicada a colorir Olha que legal esses foguetes Tudo com o nome da loja Com vários lápis de cor 20 dólares Olha isso aqui, amigos São carros Estão vendo? Carros de montar Aí você monta E pinta Aqui tem muitas coisinhas Dedicadas a Nova York Olha que legal Como se estivesse acontecendo Uma catástrofe na cidade Os dinossauros viram dos táxis Viram dos metrôs Aqui tem os carros de polícia De ambulância E aqui, ó Você pode pegar o controle E brincar Você só vê adultos brincando É o que eu falei pra vocês Todo mundo volta a ser criança aqui dentro Essa parte ela é dedicada Inteira pra carrinhos Quem ama ursinho de pelúcia? Aqui tem de todos os tipos Tamanhos Que amor Ó, pra vocês terem noção Esse ursinho pequenininho Deixa eu ver se eu acho o valor dele É tabelado Esses ursinhos pequenininhos assim São 10 dólares E esses grandões São 15 dólares Ó A diferença de tamanho pra vocês E a variedade de bichinhos aqui É incrível Tem jacaré Tem elefantinho Ai meu Deus Que coisa mais fofa Macaquinho Nossa amigos Eu preciso falar Isso aqui é um bicho preguiça Ó Eu preciso falar da qualidade Pra vocês Desses ursinhos Olhem que coisa mais linda Eu nunca vi um ursinho de pelúcia assim Em formato de passarinho Tucano Ararinhas Muito legal Muito, muito, muito Vamos lá pro segundo andar então Que foi cena de filme já Tô muito animada Vamos ver o que a gente encontra Não E juro A decoração dessa loja é demais Não E essas mini Mercedes Com cristais E svarovski Tá Vinte e cinco Mil dólares Meu Deus Quem assistiu o vlog de Los Angeles Que eu fui na loja oficial dos Funkos Que são esses bonequinhos Aqui tem uns Funkos Tão diferentes Que nem na loja dos Funkos eu vi Tá Caro demais Olha isso Tem jogadores de basquete A Mariah Carey Que legal Funko do Mágico de Oz Olhem que demais Achamos O piano famoso Aqui da loja Vou entrar na fila Amigos É muito legal E tipo assim Tem que tirar o sapato Pra vir aqui Só pode Uma pessoa por família E pode ficar dois minutinhos Aqui só Mas Qualquer idade Pode se divertir aqui É muito legal Aqui amigos Eles fazem confecção De ursinhos de pelúcia Na hora Você pode escolher O jeito que você quer Seu ursinho E eles personalizam Muito legal Aqui vocês podem escolher Qual ursinho Qualquer um desses Os preços Tem de 34 38 dólares E ela enche na hora Tudo aqui é muito personalizado E além de você poder escolher Qual ursinho você quer encher Tem várias roupinhas Pros ursinhos Ó Tem óculos Camisa do Friends Eu me diverti Tanto nessa loja Juro Eu literalmente Voltei a ser criança Eu espero que vocês Tenham voltado a ser criança Também Foi muito especial Me diga aqui no comentário Tudo o que vocês acharam E me fala também Se tem alguma coisa específica Que vocês querem ver Aqui de Nova York Que eu vou trazer Eu tô sempre de olho Em tudo o que vocês me falam Aqui embaixo Pra quem não sabe Eu sou guia turística Aqui na cidade Também nós temos O Walking Tour Que nós podemos passear Muito por Nova York Eu vou junto com vocês Pra falar fatos históricos Pra mostrar os melhores lugares Pra tirar fotos Pra realmente vocês registrarem Esse momento Essa viagem especial de vocês Então se vocês quiserem saber Os valores do Walking Tour Me manda um e-mail Meu e-mail tá aqui embaixo Na descrição Ou me chama lá no Instagram Arrobaju Contessoto A gente conversa por DM E eu posso te passar Todos os detalhes, tá bom? Se inscrevam no meu canal Se vocês ainda não são inscritos A curtida de vocês nesse vídeo Se vocês gostaram É muito, muito, muito importante Pro meu crescimento aqui no YouTube Na aba Comunidades aqui do YouTube Lá no meu Instagram Eu aviso toda semana Quando teremos live Temos live andando comigo Por Nova York Nós andamos ao vivo Pela cidade Vemos muitas coisas incríveis Acontecer em tempo real Então se você nunca esteve Numa live comigo Eu te convido a participar E até o próximo vlog Beijo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau J